Tenho um lencinho quadradinho e voador que eu adoro Eu uso de chapéu para ir de passeio pela praça Eu levo da mãozinha e parece um sorvete de copinho Ele sobe até o céu, num instante até parece um passarinho E coço meu nariz, coloco ele aqui e espiro Quando vejo a minha mãe na janela, ela está em comprimento Eu quarto no bolsinho, até parece um grilo e tapolinhos Quando tem que descansar, nos meus braços vou unidar meu bebezinho Quando meu lencinho cai, sem querer fica no chão, coitadinho Eu levanto sem pensar, eu sacudo sem parar e tá limpinho Quando olho quero ter um pirata, posso ser um pirata Quando tampo meu rostinho, que medo, eu sou um fantasma Mas agora como eu, meu lencinho se cansou, coitadinho Vou dobrar com jeitinho e deixo ele no chão, num cantinho Travesseiro pode ser minha cabeça, ele vai ter minha cabeça E depois de descansar, ele sempre será o que eu quero Cadê minha galinha? Bataraça, a bataraça, a bataraça É mais divertido e muito melhor Todo arco-íris do que só uma cor